Em destaque na primeira página, Ontário e Nova Scotia despedem-se das máscaras. Proteja-se contra as fraudes de imigração. Nova direção da Associação Cultural do Minho de Toronto em entrevista com o CMC. Conselho da Diáspora dos Açores em sessão plenária inédita. Na atualidade internacional continua a destruição na Ucrânia, com o mais violento ataque russo na cidade de Kiev. Em Portugal, Judiciária prende três suspeitos pela morte de polícia. No desporto, o rescaldo de mais uma jornada da Liga e as medalhas de ouro e prata para Portugal nos mundiais de pista coberta. Na página 3, Ontário e Nova Scotia despedem-se das máscaras. Em Ontário, já não é obrigatório usar máscaras em quase todo o lado, incluindo nas escolas. Há algumas exceções, no entanto. Em Nova Scotia, deixou de ser preciso usar máscara em lojas, teatros, restaurantes e outros locais públicos. Na página 8, Proteja-se contra as fraudes de imigração. Governo canadiano apresenta formas de se proteger dentro e fora do Canadá. Nas páginas 12 e 13, nova direção da Associação Cultural do Minho em Toronto é constituída por jovens. Paulo Pereira, presidente da ACMT, e Tânia Barbosa, relações públicas, conversaram com o Correio da Manhã Canadá. Na página 17, Conselho da Diáspora à Suriana, em sessão plenária inédita. Órgão do Governo Regional abordou o trabalho da diáspora, manifestou solidariedade com a Ucrânia, continuou a guerra e apelou à paz. O Correio da Manhã Canadá acompanhou o encontro. Nas páginas 22 e 23, na atualidade internacional, o mais violento ataque russo na cidade de Kiev. Pelo menos oito pessoas morreram e parte do maior shopping de Kiev ficou reduzida às escombros. Município da cidade decretou novo recolher obrigatório de 35 horas, que se iniciou às 20 horas de segunda-feira, dia 21 de março. Nas páginas 24 e 25, em Portugal, Judiciária prende três suspeitos por morte de polícia. Dois fuzileiros e um civil, entre os 21 e os 24 anos, passaram a noite nas celas da PJ de Lisboa. Estão indiciados de homicídio qualificado. Nas páginas 26 e 27, no Desporto, Sporting não facilita em Guimarães e Benfica vence o Estoril na Luz com obra de arte de Rafa. Distância de seis pontos mantém-se entre os dois rivais na Liga. Na página 28, o Futebol Clube do Porto vence-se no Bessa e continua seguro no topo da Liga Portuguesa, a sete jogos do final. Na página 30, nos Mundiais de Atletismo, em pista coberta em Belgrado, Oriol Dongmo, sagra-se campeã mundial no peso e Pedro Pichardo é medalha de prata no triplo salto, ambos com recordes nacionais. Correio da Manhã Canadá, todas as terças-feiras, mais perto de si. Correio da Manhã Correio da Manhã Correio da Manhã Correio da Manhã Correio da Manhã